Galera, é isso mesmo, acabou de sair uma informação que eu acho que todo mundo estava esperando por ela, eu acredito que pelo menos aqui no canal, toda a galera estava esperando, e sim pessoal, Hideaki Tsuno, responsável por Dragon's Dogma 2, acaba de confirmar que o jogo não vai ser cravado a 30 frames por segundo, como, né, nós tanto falamos aqui no canal, teorizamos e buscamos nessas informações há tanto tempo, mas, perdão, mas agora é oficial, podemos dizer que é da Capcom essa informação, sim, que é o responsável pelo jogo, então saibam que é isso mesmo, tá, já vou mostrar pra vocês, eu não iria trazer vídeo hoje, caras, de verdade, eu estava até agora descansando, está rolando estreia no canal agora de Banishers, por exemplo, eu estava descansando, meu amor, já estou voltando aí, estava descansando, assistindo uma TV, um filmezinho e tal, mas na hora que eu vi a notícia, eu falei, não, eu tenho que correr, comentar e mostrar pro meu público, porque eu sei que é uma das coisas que a gente estava mais preocupado com o game, né, até então, em alguns vídeos da Playstation, a gente viu o jogo rodando em 60 frames em alguns trechos, em 30 frames em outros trechos, e agora com essa confirmação do Hideaki, eu entendo o porquê no Playstation 5, a gente viu aqueles trechos hora 60 frames, hora 30 frames, por quê? Porque ele confirmou que o jogo, ele vai ter FPS ilimitado, ou seja, não vai ter trava, lá, né, pelo que eu entendi com isso, no trailer que nós vimos do Playstation, então significa que o jogo, ele está rodando em taxas variáveis, né, hora 60, hora 30, isso particularmente, vou ser bem honesto com vocês, particularmente isso me incomoda, tá, me incomoda, isso acontece, tem acontecido muito por falta de otimização em Banishers, eu reclamei muito sobre isso, vocês sabem, porque hora ficava 60, hora ficava 30, e isso incomodava muito o olho, porém, né, não dá pra confirmar se isso é uma opção única ainda, ou se no caso do Playstation, dos consoles, nós teremos dois modos gráficos, como geralmente acontece, né, se for realmente com frames desbloqueados, sem a gente poder fazer qualquer alteração, então é o que vai ser como nós vimos no trailer do Playstation, né, ou seja, hora vai estar 30, hora vai estar 60, não sei se isso é bom demais, ou, ou, sei lá, entendeu, eu fico feliz em saber que o jogo vai rodar 60, mas esse lance, né, se realmente não tiver modo gráfico pra escolha, e for, né, variável mesmo, toda hora ficar mudando e tal, talvez me incomode, mas enfim, né, pô, já é uma vitória aí, pra quem não queria os 30 frames cravados, isso já é uma confirmação, não será 30 frames cravados, e eu vou mostrar pra vocês aqui o que ele comentou, deixa eu colocar aqui na tela, aqui, ó, deixa eu ir lá, ó, então tá aqui, acabou de postar, faz duas horas, até comentei aqui, ó, deixa eu dar uma curtidinha aqui, ó, Hideaki Tsuno, deixa eu aumentar aqui pra vocês, ó, tá aqui, Dragon's Dogma 2 suporta taxa de quadros variável, Dragon's Dogma 2 será lançado com uma taxa de quadros ilimitada, é isso, o homem veio, soltou a bomba e saiu correndo, eu sei que muita gente já esperava por isso, né, mas eu confesso pra vocês que isso estava me preocupando, assim como um monte de gente aqui do canal, né, enquanto nós não tivéssemos uma confirmação oficial da Capcom, um dos desenvolvedores, nós só teríamos a certeza disso quando o jogo fosse lançado, mas agora nós temos essa certeza antes disso, tá, são taxas de quadro ilimitadas, não dá pra saber ainda, como eu falei pra vocês, se ele tá se referindo ao console, ao PC e tal, mas é fato que não teremos 30 quadros cravados, se existir isso, provavelmente vai ser por escolha do jogador nos consoles em modo gráfico diferenciado, desempenho 60, modo gráfico 30, mas, repito, a única coisa que me deixa um pouquinho assim, é aquela questão do trailer do Playstation, a gente vê isso, né, mudando o tempo todo, e, francamente, isso incomoda muito a vista, mas vamos ver, vamos ver, eu tô feliz, porque eu não queria os 30 quadros cravados, eu espero e acredito que eles vão lançar no console o lance de você poder escolher, né, ou você escolhe, ou acho que se pá, os caras, mano, a Capcom tem acertado tanto ultimamente que se pá, os caras colocam até as três opções, tá ligado, o modo gráfico, o modo desempenho e o modo de taxa de quadro ilimitada, sei lá, né, meu, sei lá, no PC eu acho que é certeza que vai estar ilimitado mesmo, né, agora no console basta a gente saber, deixa eu ver se alguém começou a falar alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu colocar aqui em português, ó, tá vendo, ó, tem algumas pessoas já comentando o seguinte, olha aí, o jogo não consegue atingir a faixa mínima de sincronização livre nos consoles, vai parecer horrível de jogar, certamente também terá um FPS bloqueado, então, é aí que tá, né, é o que eu falei, ah, legal, ok, está pré-encomendado agora no PlayStation 5 pra mim, muito obrigado pelo esclarecimento e tal, a galera feliz, você pode desbloquear a taxa de quadro, não, PlayStation 4 não, é, deixa eu ver, FPS, um limite de 40, 120 hertz, estou bem com a opção, tem uma galera aqui mó feliz, pô, que legal, cara, pô, que legal, ó, tem uma galera aqui perguntando, então é entre 30 e 60? Não é isso, né? Pô, legal, cara, legal demais, legal demais, só tô vendo aqui se tem algum comentário que seja pertinente pra gente poder tá vendo, mas, eu acho que é isso mesmo, cara. E eu não sabia que o Redeak me seguia, velho, agora que eu vi que ele me segue, seu lindo, seu lindo, ó lá, ele segue o lindo, seu lindo, gotoso, galera, é isso, eu não vou enrolar muito vocês aqui, não, basicamente é isso, né, e eu queria saber agora, a real, a opinião de vocês, né, o que vocês acham, eu acho que a maioria tá dando pulo desse tamanho de alegria, outros já vão estar até mesmo fazendo a pré-venda do jogo, porque muita gente comentava aqui comigo que, só não fazia pré-venda ainda, porque não tinha certeza sobre essa questão de FPS, né, então basicamente tá confirmado que vai ser FPS destravado. Repito, ele não deu maiores informações, tipo, ah, eu tô falando do PC, tá, galera, e como que vai ser nos consoles e tal, como eu falei, não sei ainda, tá, mas eu acredito que, agora ele falando isso, é quase que certo pra mim que nos consoles, né, nós possivelmente teremos opções a serem escolhidas, tá, bom, é isso, então, legal, no trailer do Playstation, tá justificado agora o porquê, em alguns momentos parecia de um jeito, e outros momentos parecia de outro jeito. comenta pra mim o que que você acha, se você tá feliz, se você não tá, está desmistificado, tá bom, pessoal? Agora eu vou voltar lá pro meu descanso, um bom descanso pra vocês também. Tchau, tchau, valeu.